E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, sou eu, a Raco, e nessa semana a gente vai estar testando mais uma marca de lápis. Essa até que é um pouco mais conhecida que as outras, mas eu nunca testei, tipo, nunca peguei pra falar, nossa, vou testar. E eu espero que me surpreenda, igual acontecendo com as outras. E também, mesmo esquema, vamos ver como é que ela vai funcionar. E eu tô falando da Bic. Essa daqui eu até achei estranha porque ela não é a Bic Evolution, né, que eu encontrei lá na Calunga, né, como eu falei no primeiro vídeo dessa série. Ela é da Bic Intensity. A Intensity, que se eu não me engano, faz, assim, a linha Intensity, que eu sinto, se eu não me engano, são só as canetas. Que eu tenho também, eu já fiz uns shorts com elas, elas são boas, tipo, pique-me também, e, tipo, uma canetinha ponta-finha super simples. Só que agora o lápis de cor, eu não sei se vai ser da mesma linha Evolution, eu não encontrei, depois eu trago aqui. Mas, enfim, é Bic. E a gente vai testar agora. Enfim, gente, ela tem... Ah, é, deixa eu mostrar pra vocês, né, nem eu vi ainda. Vamos ver aqui. Tastinha bonitinha. Essa daqui tem 36 cores, só que elas são 18 lápis e 36 cores, porque ela é bicolor, né? Olha, ó. Embalagem é diferente. E se vê que ela tem um pouquinho mais de vestimento, sabe, é um papelão diferente, né? Enfim. Olha. Uh! Ai, que bonitinho, né? Eu vou... Olha, eu comprei o estojo pra guardar, mas essa daqui eu vou manter aqui, olha só. Que gracinha. Gente, chocada. Enfim, aqui tem todas as cores que eu tô vendo, bonitas também. É isso. Bora pro teste. E vamos começar aqui mais uma análise, não é mesmo? De lápis de cor. Eu não tinha visto quando eu mostrei, né, pra vocês aqui. Não tinha visto que tem dourado e prateado, não. Não tinha visto. Então, vamos lá. É... Talvez não dê pra colocar o teste de apagar aqui embaixo. Então, talvez eu coloque aqui. Talvez. Mas, nossa, eu fiquei impressionada de saber. Parece que é um tom bem bonito de dourado e prata. Não tem meio que uma sequência, então acho que eu vou fazer primeiro os que estão aqui e depois os que estão aqui embaixo. Vamos lá. Bonito. Vou pegar o laranja. Ele é bem macio. Quase é tão macio quanto o MAPED. Mas o MAPED é muito macio, não dá, gente. Eu nunca vou superar aquela maciez. Mas ele é bem macio. Parece que a cor é bem intensa também, hein? Olha. Ele é bem maciozinho. Enquanto, por exemplo, o Faber ou as outras... É, a Faber ou a Atomizou Playdoh, eles são um pouco mais sequinhos. A única coisa que me deixa triste é porque, assim, não é um lápis inteiro, né? Tipo, não é isso tudo de lápis. É só um pedacinho. Então, eu vou ficar um pouco triste quando acabar. Mas como eu falei, ele é bem macio. Não tão macio quanto o da MAPED. Mas a cor é bem viva também. Mas ele é macio. Como eu falei, comparando com... Playdoh e a Faber, que eu tô mais acostumada. Até mesmo o... Da Espiral, que eu fui primeiro, o Magic... O Magic... O Happy Time, ele é bem maciozinho. E, tipo, nem precisa forçar tanto pra fazer uma cor mais clarinha. Bem bonito. Aquelas, logo que fala, né? 24 cores é legal, mas 36 tem aquelas corzinhas complementar, né? Se eu falar, ah, talvez eu não precise, mas no final a gente acaba falando, ah, preciso sim. Bom. Agora, acho que esse último tom de verde. Bonito. É o tom de verde que eu gosto pra folhas. E agora, vamos ver aqui o dourado. Dourado. Olha. Douradão, bonito. Vou até aproximar pra vocês verem. Ó. Ele tem aquela coisinha de metálico, legal. Se eu não me engano, a Bic tem os marcadores... De... Marcador permanente, eu acho, metálicos. Eu tô pra testar, comprar ali um dia de testar. Aí o prata... Também fica bem... Bem bonito. Ó, vou mostrar de pertinho pra vocês, né? Tanto o dourado, como o prata, né? E as outras cores também bem intensas, né? Gostei. Achei bem bonito. Tipo, ela é bem macia, ó. Tipo, dá aquela vincada, né? Porque querendo ou não é um marco. Mas ela é bem macio. Não tão macio quanto o da Muppet, mas também é bem macio e bem gostosinho, assim, de você passar. E agora vamos fazer os degradêzinhos, né? Talvez eu use a pão que já vem, tipo, com as cores meio que, ó, separadas. Já facilita. Como eu falei, eles são bem macios. Esse degradê fica bem bonitinho, né? Aqui de uma cor única, né? Fica bem legal. E eu senti o amarelo um pouco mais sequinho, mas, assim, ainda assim é muito macio. Mais um vídeo que eu tô falando mais da maciez do lápis do que tudo. Mas, enfim, a cor tá bem forte, bem bonita, né? E agora vamos tentar fazer umas misturinhas aqui. E agora vamos tentar fazer umas misturinhas aqui, ó. Ok, como eu falo, eu não tenho a melhor técnica de degradê, mas até aqui também, hein? Deixa eu ver se... É, ele dá uma... não é manchadinha, mas com o dedo dá pra fazer aquele blur, né? Igual do MAPID. Dá pra dar uma esfumadinha com a própria mão mesmo, ó. Então tá aqui até fica um pouquinho sujo aqui a ponta dos dedos, mas funciona pra dar uma leve disfarçada no... Por exemplo, no grafite do lápis, né? Pra não ficar marcadinho. Puts, agora que eu vi, eu vou topar aquele lá de... aquele papelão. Mas tudo bem, não tá dando nada, não. Agora vamos ver quais cores vamos fazer. Esse último eu vou deixar pro dourado, ó. E aí E aí E aí E aí Só que deixa eu fazer o teste aqui do dourado, porque é... Ah, ó, vem. Funciona. Vamos ver agora sobre... Tipo... Aqui eu achei que fosse azul. Mas quando eu peguei depois, tipo, com uma cor da... Às vezes, alguns a cor da pintura de fora não condiz com a cor do... Do... Da mina, né? Do grafite. Então... Por isso que eu achei que fosse então fazer, tipo... Aqui um tom de laranja e aqui um tom de verde. É... Temos aqui um leve tom de laranja e um leve tom de verde. Aquelas com mais tempo e paciência dá pra chegar num blur bem legal dos dois. Agora vamos ver o fator apagar. Ó, até que apaga bem. Aquelas nunca vai apagar tudo, né? Mas... Só o fato de se sentir que sai, tipo, cinquenta por cento, né? Ó... Do que você passou já dá um... Um alívio. E ele não dá aquela manchada, sabe? Tipo, de ficar... Eu tô passando com... Tipo, do lado... Às vezes de seguir o... Como eu fiz, eu tô... Tipo, na vertical, na horizontal e não tá manchando. Isso é um ponto bem positivo que não... Que o pigmento fica certinho no lugar. Acho que não lembro qual que ficou marcado, tipo, onde ele tava passando a borracha. Mas tá saindo bem. Como eu falei... Como eu sempre falo, você que tá fazendo degradê, alguma coisa que vá mais de dois tons... Até que funciona. Fica legal o efeito. Só porque eu falei. Mas é porque eu tô manchando, né? Os três aqui juntos. Só porque eu falei que deu uma manchadinha. Mas acho que porque ficaram muito pertos um do outro, então não... Não deu pra, tipo, diluir, digamos, a cor. Mas tá lindo. Deixa eu testar aqui no... Dourado e no prateado. É, não sinto que ele tira até. Ele tirou bastante, mas ele tirou mais a parte metalizada. O efeito metálico. Ficou meio fosco. É. Enfim, notas finais. É bem intenso. Faz de usar o nome, Beak Intensity. E... Cara, é bem macio. Tão macio quanto Muppet. Mas Muppet é mais macio. Tipo, dá pra fazer ótimos desenhos com ele, né? Sentir essa confiança. E eu tô doida pra testar ele num desenho lá do Jardim Secreto. Enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. E... Se vocês gostariam de comprar... Eu, infelizmente, esqueci dos valores. Mas... Eu acho que saiu... Foi o mais caro, mas é porque ele tem as duas cores, né? São 36 cores, né? Mas ele saiu menos de 30 reais. Eu não lembro exatamente o valor. Desculpem. Enfim, gente. Super recomendo, né? Recomendo, às vezes, até mais que o da Muppet. Não sei dizer, mas o da Muppet é ao concur. Mas... É isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa série. Eu vou ainda testar mais coisas, mas vai ficar pro outro mês. Enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, lembre-se de deixar o like, comentar, se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. Eu tô trazendo muita coisa diferente aqui esse ano. É isso. Eu vou continuar trazendo esses testes, né? Isso quando eu tiver uma graminha sobrando pra poder investir nisso. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.